Ainda sobre o combate ao narcotráfico, três homens que comercializavam drogas ilegalmente foram presos na cidade de Santiago, que fica na região central do estado. Além disso, foram apreendidos mais de 10 quilos de maconha. Essa é outras notícias, vamos ver agora no Giro Policial. Três homens foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico em uma residência no bairro Jardim Eucaliptos, em Santiago, no centro do estado. Uma mala foi apreendida com 15 quilos de maconha, meio quilo de crack e duas balanças de precisão. Um veículo também foi recuperado. Já na zona leste aqui da capital, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo restrito. A ação ocorreu no bairro Alto Petrópolis, em um apartamento de classe média. Segundo a polícia, a residência era utilizada justamente para evitar maiores suspeitas. No local, a polícia apreendeu porções de maconha e uma pistola com mais de 30 munições. O suspeito é apontado como um dos responsáveis pelo esquema de venda de drogas na região. E já era procurado pela polícia. O chefe de segurança do camelódromo de Porto Alegre foi espancado no centro da capital. Após expulsar do local um rapaz em atividade suspeita, o jovem voltou com um grupo de amigos e agrediu Emerson Machado na calçada em frente ao estabelecimento comercial. Ele teve suas calças roubadas e foi atingido por uma série de chutes e socos. Emerson foi socorrido por colegas e encaminhado ao hospital de pronto-socorro. O estado de saúde dele é estável, mas até o momento ninguém foi preso.